Música De volta aqui no estúdio nós estamos recebendo a Copa Derme Clínica Estética que fica localizada na zona sul, eu estou com o Fabrício e a Ana que é fisioterapeuta da Copa Derme e nós vamos falar hoje sobre aquele tratamento que ainda dá tempo de fazer antes que chegue o verão, não é gente? Tudo bem? Tudo bom? Super bem-vindos! Obrigada! Existem tratamentos, não é Fabrício? O que o ideal é fazer agora, não é? Agora, sim, sim. A luz pulsada é um tratamento que é indicado no inverno, né? Então a gente ainda tem alguns meses que dá para se aproveitar para fazer, né? Os três meses ainda, não é? Os três meses, é. Sem tomar sol? Sem tomar sol e o indicado também geralmente não é uma sessão, são mais de umas para a gente ter um resultado melhor. Então o ideal é começar agora para a gente ter um resultado bom, já se preparando para o verão, né? Claro! Me diz uma coisa, Ana, o que a luz pulsada faz pela gente? Então, a gente trabalha com um equipamento que se chama Starlux, que é uma plataforma que ele tem a ponteira de luz pulsada também, né? A luz pulsada do Starlux, ela trata tanto de textura de pele, vazinhos, é muito procurado para manchas também, senis, né? O melasma a gente procura avaliar bem para ver se o tratamento indicado é mais a luz pulsada ou algum tipo de laser, né? Ou algum meio que agulhamento, daí depende da avaliação. Então até aquelas mulheres que têm manchas senis nas mãos, no colo, que é muito comum assim, na verdade. Aham, é um tratamento ótimo. Normalmente a gente indica de três a cinco sessões, as sessões são mensais, uma por mês, por isso que o ideal é feito no inverno, né? Porque a pessoa não pode estar bronzeada. É que tem que fazer uma vez por mês. Aham, é um tratamento mensal, uma vez por mês, né? Porque durante esse mês a gente percebe que a pele vai melhorando e às vezes forma até uma casquinha, então a gente tem que ter essa regeneração da pele para fazer de novo a aplicação, né? Então por isso é importante esse intervalinho, né? De no mínimo 20 a 30 dias. E não tem coisa que envelheça mais do que o colo todo manchado, né? Isso, a gente trabalha tanto as linhas do colo, né? Ah, trabalha as linhas também. Linhas, manchas, vazinhos, né? Esses vazinhos de nariz, os vazinhos alares, a gente consegue tratar bastante. Vazinhos de perna também? Não, corporal, só facial e colo, né? E mãos, as manchinhas das mãos têm muito bom resultado. Em apenas uma sessão a gente já consegue ver resposta. É maravilhoso, não é? Existe alguma idade mínima para fazer? Não, não tem idade mínima. Eu mesmo estou fazendo em mim e cuidando também. E onde é que ele precisa? A gente sempre, né? Preventivamente. Melhorar. A gente, as fotos do Fabrício parece que tem 500 filtros, mas não tem porque ele é 5. Ah, imagina, imagina. Obrigada. Pois é, então o recado da Copa Derme essa semana é para tirar as manchas, micro-vazinhos, não é? Como? E a hora é agora, gente. Ainda tem tempo de fazer para chegar no verão, colocar uma roupa decortada e estar tranquila e segura, não é? Isso é super importante, não é, gente? A Copa Derme, além disso, gente, está dando um super presente de 15% de desconto para quem fizer o seu pacote ou marcar a sua sessão. Pode ser também só para uma sessão. Pode, não tem problema. Não tem aquele pacote fechado. Não, não, não. Essa promoção que a gente fez agora realmente ela vale para todos os procedimentos, independente se forem pacotes ou sessão ou por sessão, né? O Fabrício me diz uma coisa, e para quem, se eu quero marcar uma hora com vocês para fazer uma avaliação, saber qual é a minha necessidade, não é? Conhecer o espaço, os profissionais, isso teria algum custo? Não, não tem custo nenhum. A gente até indica justamente a pessoa fazer a avaliação, porque cada caso é um caso e é bem específico, né? Esse também é um dos diferenciais da nossa clínica. É isso aí, gente. Então, ó, não deixe para depois. Comece agora, para estar super bem no verão, comece na Copa Derme. A Copa Derme que fica na Zona Sul. Qual é a rua, gente? É a Avenida Copacabana. Na Avenida Copacabana, telefone, endereço completo está aqui no nosso GC e a gente quer todo mundo lá.